Olá amigos do canal, questionem-se tudo bem? O mundo realmente está muito estranho, nós estamos vendo o clima extremo em vários pontos. A grande pergunta que fica na mente da população hoje em dia, devido a tudo que nós já vimos da capacidade tecnológica do ser humano, das teorias e muitas coisas, é será que tem o dedo do homem de forma direta nessa questão do clima estar tão doido em tantos lugares? São perguntas que muitos estão fazendo e perguntas válidas. Bom, recentemente viralizou na internet uma anomalia que apareceu no Atlântico, algo realmente ali muito estranho. Quando a gente abria, por exemplo, o site Wind, ou qualquer site que dá para você ver a previsão do tempo, dá para ver os ventos, ondas, muitas coisas que eu já usei muito nos primórdios aqui do canal, quando chegava ali a temporada de furacões nos Estados Unidos, a gente trazia lives, vocês lembram aí, os mais antigos vão lembrar, eu usava esses sites e a gente acompanhava tudo lá. Nesses sites começou a aparecer ali uma anomalia muito estranha, algo realmente que deixou muitas pessoas de cabelo em pé, querendo saber o que é aquilo. E parece que é algo que tem uma fonte, porque ele começa pequeno e vai se alastrando e fica uma mancha bem escura na tela. Pouco tempo depois disso viralizar, acabou desaparecendo. Não aparece mais no site. Mas de repente, nos últimos dias, apareceu outra vez, algumas pessoas conseguiram tirar print e sumiu novamente. Eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Existem duas anomalias, e é aí que a gente tem que saber entender. Mas as duas possivelmente estão afetando o Brasil. Anomalia no Brasil que foi reportagem agora da própria CNN e outros jornais, e que agora está todo mundo olhando com mais atenção para isso. Será que é isso que está causando o clima tão extremo no sul do Brasil? Será que essa pode ser uma das respostas? Vamos ficar nesse vídeo até o final, tá bom? Não pula, dê o seu like, deixe o seu comentário e eu peço a todos vocês que compartilhem. Combinado, gente? Bom, eu só tenho aqui um recadinho de 30 segundos para você. Não pula, não. Bom, se você já é seguidor meu, de longa data, sabe que eu amo viajar pelo mundo. Recentemente estive no Japão e agora estou aproveitando aqui na Coreia do Sul. O mais importante é que eu vivo muito bem financeiramente através da internet. Viajo o mundo visitando vários países diferentes. Tudo isso mesmo com o meu canal do YouTube desmonetizado. Hoje eu tenho a felicidade de poder controlar o meu negócio através de um aparelho celular, gente. E tudo isso é possível é que eu entendi como qualquer um pode ganhar muito dinheiro através da internet. Então, no final desse vídeo, eu vou te contar como. Olha só, meus amigos. Ontem eu coloquei, né? Agora a mídia deu carimbo, né? Não é mais teoria de conspiração falando dessas anomalias. Mas essa daqui é uma outra. Anomalia magnética no Brasil segue crescendo, diz relatório do governo americano. Então, esta anomalia magnética pode ter várias consequências que ainda não sabem. Não sabem dizer ainda o que pode acontecer por causa desta anomalia no Atlântico, nesta anomalia no Sul do Brasil, gente. Olha só. Aqui é rapidinho a matéria. Uma anomalia magnética no Oceano Atlântico Sul, em uma faixa territorial que abrange o Sul e o Sudeste do Brasil, está crescendo. Segundo dados do mais recente relatório publicado neste ano pelo governo dos Estados Unidos. A anomalia magnética do Atlântico Sul, ela tem uma abreviação chamada assim AMAS, né? A-M-A-S. Acompanhada por diversas agências governamentais internacionais que compõem o World Magnet Model, está em um local no Atlântico Sul em que a chamada magnetosfera, que circunda o nosso planeta, é mais fraca. Olha só. A anomalia está se aprofundando e se movendo para o Oeste e aumentou cerca de 5% neste período. Esse contorno se aproxima da região onde é mais provável que ocorra danos por radiação nos satélites. Mas existem danos que poderão ser de médio, curto e longo prazo. Eu fui buscar aqui, né, estudar, para entender mais sobre essa anomalia do Atlântico Sul, que já está no Brasil e pegando boa parte do Sul e do Sudeste. Impacto de curto prazo pode ser satélite e a tecnologia espacial serem afetados, comunicação, navegação, né? A médio prazo, pesquisa e monitoramento. O contínuo monitoramento dessa anomalia pelas agências como a NASA, a ESA e o Observatório Nacional do Brasil é crucial para entender melhor o fenômeno e desenvolver tecnologias mais resistentes à radiação. Então, segundo aqui, o estudo está dizendo que a radiação ali nessa região está aumentando. Agora, longo prazo, mudança climática e geomagnéticas, né? Está falando aqui. O que é que está acontecendo? A inversão dos polos magnéticos, gente, que foi tão teorizada? Será que isso tem a ver? Olha o que diz aqui para mim, ó. Embora não haja evidências diretas de que essa anomalia afeta o clima, Ó, o enfraquecimento do campo magnético em larga escala pode ter implicações a longo prazo na forma como a Terra interage com o vento solar e outras influências cósmicas. Isso pode, eventualmente, contribuir para mudanças nas condições atmosféricas e do clima. Então, veja só. O Rio Grande do Sul foi afetado agora pela enchente mais catastrófica, acredito, ou da sua história. Superou, parece que em 1941, né? Então, destruiu ali o estado. O Rio Grande do Sul, gente, precisa de socorro, né? Precisa ser reconstruído. E para ter algo desta forma, desta magnitude, tem que ter um causador, né? O que está acontecendo? Então, essa seria a resposta do que aconteceu com o Rio Grande do Sul? Bom, uma pergunta. São várias perguntas que nós temos. Vamos voltar na tela aqui. Só lembrando, gente, ó, muito obrigado. Durante a gravação aqui do vídeo, nós estamos em 12º colocado no prêmio iBest Influenciador de Política. Você pode votar de novo. Todo dia você pode dar um voto novo. Gente, me ajuda aí, ó. Tem alguns comunas ainda para a gente passar. Vamos juntos fazer esse movimento. Muito obrigado. Nós estávamos em 30º, eu nem sabia que estava concorrendo. Já estamos aqui em 12º. Eu conto com vocês. Você já deu um voto ontem? Vota hoje de novo, amanhã. Me ajuda aí. Pede, compartilhe o link para que a gente possa subir e passar para a próxima fase do prêmio iBest Influenciador de Política. Conto com vocês. Os links aqui do vídeo estão na descrição. Então, está aqui o link também do prêmio iBest. Combinado? Aqui já é uma outra anomalia. Então, vamos entender. Esta anomalia aqui, noticiada pelas grandes agências aí de notícia, é uma. A do Atlântico Sul. A anomalia que está nos últimos dias sendo teorizada é essa daqui. Veja só esse vídeo que um americano fez. Ele mostra aqui o crescimento como foi e que parece que vem do Ártico. Tem uma ilhazinha ali perto do Ártico, né? Eu vou dar um pause. Olha lá. E começa... Aqui, está vendo o ponto negro ali, gente? Aquele pontinho ali, ele começa de repente a aumentar com o passar dos dias. Nesses sites que você faz esse monitoramento aí dos ventos, ondas, etc., do clima, você consegue ver os dias futuros. Por isso que muita gente fica assim, Ai, como assim? Já está no dia 30 de maio? Está em junho? Você consegue ir vendo a previsão. Você consegue ir vendo, gente, os dias seguintes. Então, essa anomalia aqui está muito estranha, porque começa pequeno ali, de repente se expande daquele jeito que você está vendo com o passar dos dias e vai até ficando gigantesco. Aqui ele chama a atenção que é algo que eu compartilho essa ideia. Aqui ele mostra a questão dos ventos, a questão climática, do que está acontecendo ali no Atlântico. E mostra que vai ter um ápice que vai chegar ali em agosto, mais ou menos, setembro, outubro, até novembro. Aí começa a cair. O que isso pode resultar, essa anomalia? Isso aqui, ó. Meteorologistas dos Estados Unidos prevêem temporada de furacões no Atlântico acima do normal. Meus amigos, quem conhece o canal Aqui Questione, sabe que eu fiz lives, ó, lá atrás, há anos atrás, quando deu aqueles grandes furacões nos Estados Unidos, e a gente transmitindo ao vivo, né? E esse ano, o que está sendo prometido é que se formem de oito a treze furacões, sendo quatro a sete grandes furacões. Então, ainda ninguém sabe. Eu vi uma teoria, até dos próprios cientistas, falando que pode acontecer de que o furacão aí, né, que deu um tão grande, que passe a escala de medição que eles têm, que vai passar. Então, voltando aqui no vídeo, o cara aqui até fala sobre isso. Ele fala, olha, as regiões aí, né, de Cuba, né, a Flórida, ele fala até algumas regiões do México, Porto Rico, que fiquem atentos. E ele faz uma analogia dizendo que ele acredita que essa anomalia, ela está sendo responsável pelo clima extremo em alguns lugares, né? Então, se juntar as duas anomalias, talvez seja a receita do desastre que aconteceu no sul do Brasil? Estou perguntando. Estamos aqui teorizando, questionando, tentando entender o que está causando isso, tá certo, gente? Porque tem a primeira anomalia que eu mostrei para vocês e tem essa. Aí essa daqui, né, ela vem ali e de repente é apagada e parece, só que parece que isso daqui tem uma fonte em um lugar, isso que está muito estranho. Ali tem uma ilha, né, tem também uma ilhazinha. Aqui ele mostra, né, que no dia 25 do 4, no, acho que é 9 do 4, 25 do 4, 8 do 5, ele mostra algumas datas em alguns países onde o clima ficou extremo e totalmente estranho, a anomalia estava ali. E no Brasil, ele cita o Brasil, ele coloca o mapinha do Brasil ali e cita, fala, ó, aqui, né, também aconteceu no Brasil, olha lá, ó, né? É clima mortal, ele até chama ali, né? E anomalia ali, ó, tá certo? Então, realmente, tem algo muito estranho nisso tudo, né? Nesta anomalia que vem chamando a atenção. E aí, como as pessoas não têm uma resposta, né, sobre isso, entram muitas teorias e nós esperamos aí dos cientistas honestos respostas para a gente poder saber do que se trata. Aqui, se você entrar, ó, onde eu estou circulando com o mouse aqui, né, aqui, ó, eu cliquei aqui, então é o sul, né, do Oceano Atlântico, tá aqui. Você vem para baixo aqui, né, aí você tem aqui, ó, Antártica, né, o Gilo, o Paredão. Aí, se você olhar, você vai ver que tem ilhas pequeninas aqui, ó, né, subindo e é de uma por aqui, né, que vem saindo, parece, né, parece, não estou afirmando, parece que vem de uma por aqui, nessa região, né, que está saindo essas, né, anomalias. É algo, assim, realmente surreal. Se você der um zoom, ó, por exemplo, tem essa daqui, ó, olha lá, uma pequenininha ali, ó, que fica escondidinho, né? Então, a gente fica se perguntando, se questionando sobre o que pode ser que está causando isso. Você consegue entrar, por exemplo, no site wind, com Y, né, ponto com, W-I-N-D-Y, ponto com, e você vai ver esse mapa aqui, que é onde você consegue aqui embaixo ir simulando os dias, né? Então, você consegue ter um menuzinho lá embaixo, acho que não vai dar para você ver direito aí, mas você consegue ir passando os dias e vendo a previsão, né? Só que agora, nesse momento, já não está lá, se você olhar. Mas, se você for no meu Twitter, vamos parar de falar Twitter, né, na minha rede X, se for no meu X lá, você vai ver que eu compartilhei, além de vídeos que eu estou compartilhando por lá, eu tenho compartilhado também esses prints que o pessoal vem mostrando, e tinha ali, pessoas conseguiram, que até o dia 29 de maio, olha lá, essa anomalia, até o dia 29 de maio, foi simulando, né? Agora, a gente, né, está se perguntando, e isso está muito do interesse das pessoas, só esse print aqui teve um milhão de visualizações lá na minha rede, e as pessoas estão encucadas, querendo saber, né? Gente, nós estamos em um período, eu vou falar uma coisa para vocês aqui do fundo do coração, em que devemos estar preparados, sim, da melhor forma possível, para esses eventos extremos do clima. É só você lembrar que lá em Nova York tem um relógio em contagem regressiva, falando que o limite aí para a humanidade nessa questão do clima é 2027. Até lá você acha que vai acontecer o quê? O Rio Grande do Sul, eu acredito que foi um dos starts de coisas que vão acontecer graves envolvendo o clima, tá? E aqui eu não estou entrando na Seara, né, se tem coisa direta ou não, de humano, etc. Estou falando do clima. Nós veremos eventos climáticos extremos no mundo, E eu acredito que, nós estamos entrando agora em junho, a partir ali de agosto, os furacões gigantescos atingirão muitos lugares. Então olhem aí também para os Estados Unidos e outras nações ali perto, a partir agora também de agosto. Eu estou acreditando isso, então compactou com a ideia ali, os cientistas estão falando, tá certo? Que Deus tenha aí misericórdia, né, de todos nós. E eu peço a você que deixe a sua opinião, comente sobre esse assunto. O que você acha que são essas anomalias, essas duas anomalias, né? Uma oficial, a outra está sendo teorizada, né? Dizem, muitos dizem que não existe, etc. Mas tem muitos sites que acabaram mostrando ali que tem algo estranho. O que você acha que é? Bom, como eu disse no início do vídeo, eu tenho um recado agora final aqui para você. Veja só. Qual o país que você sonha visitar? Ver as pirâmides do Egito, viajar para as Ilhas Maldivas, ou ir até o Japão como eu fiz e comer a comida japonesa direto da fonte? Ou até mesmo aqui na Coreia do Sul, que também tem uma comida deliciosa? Como eu mencionei no início do vídeo, o meu canal hoje, ele está desmonetizado. E se eu dependesse dele somente para sobreviver, viajar pelo mundo, então, não seria possível. Por isso eu descobri novas fontes de renda, né, através da internet, que tornam tudo isso possível, me permitindo viver essa liberdade e continuar lucrando de qualquer parte do mundo. Onde tudo o que eu preciso é um celular e acesso à internet. A Coreia do Sul é linda, né? Você quer viver essa liberdade também? Basta acessar o primeiro link na descrição e aprender, de forma gratuita, com o meu amigo Tiago Gomes. Como você pode desfrutar dessa liberdade? Você também vai aprender a como ser remunerado em dólar, mesmo estando no Brasil. É só clicar no primeiro link na descrição e começar. Meus amigos, aproveita essa oportunidade de coração, oportunidade que vem mudando a minha vida. Hoje me proporciona viver esse sonho de rodar o mundo e eu quero trazer isso para você também. O link está na descrição, assim como o Prêmio Airbest. Ambos os links você encontra na descrição aqui do vídeo. Quem estiver vendo no Facebook, dá uma corridinha no YouTube, no nosso canal Questione-se e vai lá na descrição que os links estão lá. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.